Você sabe os principais problemas ao se abrir uma empresa? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei clicando aqui no botão inscrever-se e ativando as notificações. É muito importante você fazer isso para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Bom pessoal, sem mais enrolação aí, bora pro vídeo! Caramba, já tava na hora! Não é novidade alguma que o brasileiro é um povo pra lá de empreendedor e criativo. O brasileiro já é empreendedor por si só, seja por necessidade ou pela excelente maneira de se criar novas ideias. É muito comum ver os brasileiros criando coisas novas e mesmo tentando resolver problemas antigos de um jeito pra lá de inovador. E claro, com isso acaba surgindo também ideias para novos negócios. O problema é que abrir a própria empresa não é uma coisa muito simples, principalmente aqui no Brasil. Porque tem uma burocracia pra lá de absurda. Tudo é contra você que quer abrir a sua empresa. Tudo é contra você que quer progredir aqui na vida. Complexas modalidades tributárias, encargos trabalhistas, enfim, são diversos problemas aí pra você. E pensando nesses diversos problemas que você, empreendedor, pode enfrentar, eu fiz esse vídeo pra você já ir se acostumando com o que você vai ter que ver aí pela frente. E o primeiro problema que você pode enfrentar quando quer abrir a sua empresa é o atraso na documentação da sua empresa. Sim, precisamos começar mostrando como a burocracia pode impactar na abertura da sua empresa. Desta forma você poderá se planejar a enfrentar esse primeiro desafio. São diversas as licenças que você vai ter que fazer, variando de acordo com a atividade a ser explorada, que além de impactar os custos da abertura, poderá também estender os prazos. Tendo em vista esses possíveis atrasos, seria interessante contar com eles já no seu plano de negócio, uma vez que é muito provável que eles aconteçam. Além disso, algumas licenças específicas são necessárias para o seu negócio, dependendo do tipo que ele for. Como por exemplo a da vigilância sanitária local, sem a qual um estabelecimento de saúde não pode funcionar. É por essa e outras que é melhor contar com o auxílio de um contador já durante o planejamento, pois esse é o profissional que vai te auxiliar nisso aí. O segundo problema que você pode enfrentar é a definição inadequada do valor dos produtos. Sejam produtos ou serviços, definir os valores do que é ofertado pode ser uma tarefa desafiadora e que envolve diversos fatores, como custos internos, aluguel do espaço, custo inicial do produto ou serviço, e daí por diante. Mas o seu lucro pretendido, além da área em que o negócio está aberto, o preço que é praticado no mercado regional. É uma tarefa complexa, mas é completamente possível tirar isso de letra com alguma pesquisa e força de vontade. Então esse vídeo aqui não é para te desanimar, e sim para você saber o que você vai ter que fazer e saber o que você vai ter que começar a estudar mais para poder enfrentar isso aí com maestria. O terceiro problema que você, empreendedor que está começando, pode enfrentar é a falta de planejamento. Essa aí pode ser tida até como óbvia, mas não vale a pena pagar para ver. É uma das causas mais frequentes aí de fracasso de empresas. Não estamos falando dos passos para abrir uma empresa, mas sim do que será feito após a sua inauguração. O foco aqui é o longo prazo, definição de metas e etapas para se superar a todo tempo. Não é difícil um empresário centrar-se somente na resolução dos problemas diários e esquecer do amanhã, ficando completamente sem defesa para as dificuldades futuras ou mesmo somente esquecendo os objetivos principais para o crescimento da empresa. O quarto problema que você pode enfrentar aí é com relação a crédito. Mesmo com um bom investimento inicial, o empresário uma hora ou outra vai precisar do crédito. É praticamente impossível operacionalizar uma empresa sem o dinheiro para investimentos, capital de giro, principalmente durante os primeiros meses. Afinal, pessoal, dificilmente um negócio já abre gerando lucros. Por isso, ter alguma reserva para o fluxo de caixa é essencial para manter seu negócio com as portas abertas. Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer. E lembre-se, o seguro morreu de velho, não é mesmo? Não é mesmo! O quinto problema é bem parecido com o quarto, que é o fluxo de caixa insuficiente. Ter o controle minucioso dessa métrica e do fluxo de caixa é importante para saber a real saúde da sua empresa. De nada adianta esvaziar seus estoques se no final do dia seu saldo continua negativo. Claro, essa situação é completamente irreal, é surreal na verdade, né pessoal? Contudo, estabelecer um sistema de monitoramento pode ser a diferença entre continuar aberto e fechar as portas de maneira precoce. Então isso pode definir a sua falência ou seu sucesso. Controlar o fluxo de caixa é algo extremamente fundamental, tem que saber realmente. E o sexto erro é referente à burocracia e tributação. Tem quem acredite que a função do contador se limite a esse aspecto e que é só ficar na parte burocrática e tributária. Contudo, é realmente aqui que ele pode fazer uma grande diferença. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo e também uma das mais complexas para alguns tipos de negócios. Existem diversos cadastros a serem feitos e algumas modalidades de tributação que podem ser vantajosas ou não para o seu negócio e outras ao seu negócio nem se encaixam. Nesse sentido, manter o olho aberto para esse aspecto é fundamental. Afinal, negligenciar isso achando que a receita não vai se preocupar com uma única empresa irregular com certeza vai ficar muito, mas muito caro no final. Posso te dizer que alguns aspectos da abertura de uma empresa podem ser um verdadeiro gargalo nesse sentido. Conte sempre com o auxílio de um contador. Ele é um profissional ideal para te ajudar na resolução desses tipos de problemas até o sucesso do seu empreendimento. Quando eu falo para você contar com um contador, não é qualquer contador e sim com um contador de confiança. Isso aí que vai fazer a diferença entre o seu sucesso da sua empresa ou o seu fracasso. Então são esses aí os problemas mais corriqueiros, pelo menos para quem está começando uma empresa. Claro que existem outros diversos problemas que você vai enfrentar e aprender no dia a dia, né? Mas a ideia do vídeo é só colocar os mais correntes aí para você já ir se preparando, estudar sobre o assunto e poder enfrentar com a maestria. Bom, pessoal, qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. É muito importante também você deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e ativar as notificações para poder receber mais vídeos como esse. Contabilidade, educação financeira, empreendedorismo, curiosidades e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. Já somos o maior canal contábil empresarial do assunto aqui no YouTube, então se inscreve aí, que está fazendo, não perde seu tempo não. No final desse vídeo eu vou deixar um link deste cantinho aqui para você conhecer em outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal não é história de assunto sério a gente vive. Deixe o ladinho aqui, vou deixar um link para você poder aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto escreveu um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe essa vida, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendemos.